A polícia civil de Boituva prendeu dois homens e apreendeu um adolescente suspeitos de participarem de um latrocínio em que uma mulher de 48 anos foi morta durante uma tentativa de assalto. Um quarto integrante continua foragido. O crime aconteceu no começo do mês no bairro Esplanada. Câmeras de segurança ajudaram a polícia na investigação. Eram quase 9 horas da noite do dia 8 de maio, quando três homens são flagrados andando pelo bairro onde a vítima morava. Em alguns trechos da gravação, dá para ver que um outro homem de bicicleta é quem dá cobertura aos comparsas. Minutos depois, eles saem correndo. Foram essas imagens que ajudaram a polícia a identificar os suspeitos. Dois jovens de 18 e 22 anos foram presos e um menor de 16 anos apreendido. Os três são de Boituva, têm passagens por tráfico de drogas e, para o delegado, negaram o envolvimento no crime. Até o momento, não está havendo nenhum tipo de confissão. Eles estão negando a participação do delito, porém, há imagens que deixam bem clara a participação dos envolvidos. O boletim de ocorrência foi registrado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. A vítima estava dentro de casa com um filho de 16 anos e, segundo a polícia, morreu depois que três suspeitos entraram e anunciaram o assalto. Ela foi atingida por um disparo e eles fugiram sem levar nada. No bairro onde a vítima morava, muita gente ainda tenta entender o que teria motivado o crime. Nós fiquemos, sabe, arrasados quando aconteceu isso aí, né, aqui na nossa cidade, porque é um crime bárbaro, né, que não se faz dentro da casa da gente, né, sem mania, sem... não tinha motivo. A arma usada no crime até agora não foi encontrada. E a polícia trabalha para tentar identificar o quarto suspeito que aparece de bicicleta nas imagens. Nós vamos trabalhar com as declarações que eles deram para nós e também pedimos apoio para a população que, se tiver alguma informação, se reconhecer alguém nas imagens que foram veiculadas na mídia, que liguem para o disco de denúncia 181, é sigilo absoluto, e vocês vão estar ajudando a polícia a prender esse último envolvido aí. Os dois homens presos foram encaminhados para a cadeia de Piraju, o adolescente, para a Fundação Casa de Sorocaba. Apoio Apoio Apoio